Neste ano de 2020, nós estamos acompanhando aí uma alta recorde histórica do dólar frente ao real. E aí esse pessoal, de repente, começou a atrasar aí essas entregas, essas compras, e de uma hora pra outra, inclusive, acabou fechando as lojas quando foram cobrados. E aí agora esse pessoal tá numa preocupação danada. Quem comprou os celulares? Muitas pessoas compram, como você disse, pra uso pessoal e outras, inclusive, para revenda. Então aí compra 100 mil, 150 mil reais em mercadoria, e agora estão com medo de não receber essas mercadorias. Gente como o Isaías, que tá aqui comigo, inclusive, que comprou um celular de última geração, de mais ou menos quanto valor, Isaías? 5.700. 5.700 reais. E agora tá temendo não receber essa mercadoria? Eu, assim como várias pessoas lá no grupo, fizeram vários pedidos, teve prejuízos aí de 100 mil, 60 mil reais. E a gente teme não receber essa mercadoria e nem o dinheiro de volta. Muitas pessoas até desistiram e só querem o dinheiro de volta. Como é que? Você já comprou outras vezes com eles? Sim, eu já tinha comprado várias vezes com eles, amigos meus, parentes, várias pessoas já compraram. E receberam tudo certo. Mas dessa vez a gente não recebeu. Então era uma empresa que vinha cumprindo, né? Sim. E aí nesse momento agora começou a descumprir. Qual que é a alegação que eles fazem? Ah, eles falaram que foi justamente devido a essa alta cambial do dólar e tudo mais, que teve um problema na gestão da empresa, mas que vão tentar resolver esse problema aí com o pessoal. Você sabe de muitas outras pessoas que estão vivendo essa aflição? Sim, a gente está com mais ou menos, tem mais de 700 pessoas no grupo. Mais de 700 pessoas em um grupo? Em um grupo, todos relatando o mesmo problema. E a direção da loja está no grupo também? Não. O dono da loja simplesmente sumiu na sexta-feira. Nenhum funcionário sabia dele, nem nada. Ele publicou a nota através do Instagram relatando isso, mas ninguém sabe onde ele está. Então, vamos lá.